Feira do Gadaquim Afogado da Engazeira, Pernambuco, pessoal. Feira é isso que acontece aí todos os sábados. Hoje, dia 26 de agosto de 2023, né? Hoje é uma feira aqui do mês aqui. De agosto pra vocês. O canal Pedro Florencio vai registrar mais um vídeo pra vocês aí. Deixar vocês bem informados aí do preço aí, beleza? Olha aí, ó. Bastante gada aqui nesse paita aqui. Tem ali também no curral, a gente vai dar um vídeo pra vocês, né? E nosso amigo Neto também tá aqui com os bezerros nelores. Tem que ter certeza, eu acho que é o gado do nosso amigo Dordô. Tem que ter que tomar um cafezinho ali, conta já, e a gente vai registrar, beleza? Se você não for inscrito aí no canal, se inscreve, deixa seu joinha curto e compartilha aí pra fortalecer o nosso trabalho. Olha aí, vamos ver aqui a bezerrada do nosso amigo Neto. Pra Neto. Tá bom mesmo. Olha aí. Bezerrada de luxo aqui. Pode sair do meu fio agora, bora. E aí? Tá bom mesmo. Rapaz, bezerrada de luxo. Três quinhentos. Olha aí, ó. Dizem-me nasce esse bicho aí. É. Dizem-me nasce, hein? Dizem demais aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Descerrada de luxo. Nossa, amigo Neto, pessoal. Olha. Tá vendo? Tá como aqui, Neto? Aí, dizem-me nasce, cara. Olha. Isso aqui vai ser um leitor aí, bem mancinho. Olha aí, gente. Três quinhentos. Três quinhentos aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Vai ser um leitor. É um leitor lindo, hein? Tudo de inseminação aí, viu? Negócio de qualidade daqui. Olha o que tem, viu? Três quinhentos. Ô, Neto, vim dizer o teu contato aqui, Neto. Oi? Vim dizer o teu contato aí. Oito sete nove nove um quatro dois trinta e sete oitenta nove. É isso aí. Falar com o nosso amigo Neto. Valeu, Neto. Valeu, mofim. Três bezerros mestiços aqui, pessoal. É do senhor aqui, né, patrão? É, patrão. Olha aí. Três bezerros mestiços bons aqui, viu? Quanto os três, patrão? Olha aí, pessoal. Tem que ir a três mil um pelo outro aqui, pessoal. Beleza? Valeu, meu patrão. Obrigado. Isso aí com certeza. Acho que é o gado do nosso amigo Dodô. A gente passa já já aqui. Deserrar aqui o nosso amigo Valkyrie, pessoal. Olha só. Olha. Tá bato de uma banha, hein? Olha aí. Esse aqui também são teu, Guilherme? São. Não. Esse aqui não. É dele ali, né? Pronto. Veja aí. Olha. Esse é o nosso amigo Valkyrie, pessoal. Tá. Dando um trato aqui, dando longe, né? Tu, tu... Valkyrie. Olha aí. O Gustavo, como aqui as paredes, Valkyrie? É a 4.500. 4.500 as paredes. 4.500. Olha aí, pessoal. A 4.500. Só em Cabrechado mesmo, né, Valkyrie? É. Só em Cabrechado. Só em Cabrechado, pessoal. 4.500 aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui, Valkyrie? A menor lá é a 4.300. A menorzinha lá, 4.013. Essa é a primeira que eu acabei de filmar lá. De raça, põe só de lá. 4.300. E a 4.500. Nosso amigo Valkyrie. Valkyrie, diz o teu quanto é 10, Valkyrie? É 8796320121. Isso aí. Nosso amigo Valkyrie. Valeu, Valkyrie. Obrigado. Obrigado, Ronsson. É o bezerro, né, Lora? É o do amigo aqui, ó. Olha. Eu vou buscar uma mancinha ali pra eu filmar. Beleza. Olha. O do amigo aqui, ó. Ó o migal com o masparia aqui, amigo. É o migal com o masparia aqui, hein? 4.200. 4.200 aí, pessoal. Asparia na Lora aqui, ó. 4.200, viu, né? Nossa amiga aí. Ó o migal, o que interessa deixar contato, não? 9907-9048. Você fala com... Roberto. Roberto. Me interessa lá, pessoal. Fala com o nosso amigo Roberto. Olha, ligado, mas vai fazer negócio de gelo. Mancinha de carro. E essa mãozinha de carro é esse aqui? Não, todos os dois. Ó, todos os dois, pessoal. Nós vamos passar de um carro aí, né? Olha. Interessado aí, só ligar pra ele, beleza? Valeu, meu amigo. Obrigado. Olha, pessoal. Obrigado aqui, nosso amigo Dodô. Bom dia, Dodô. Bom dia, Pedro. Tá bom mesmo, Dodô? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E o preço hoje aí da junta aí? Essa junta aqui, 8.200. 8.200 essa aqui, pessoal. Mansa de carro. Mansa de carro. Mansa de carro. Essa 8.200. Deixa eu ver melhorar aqui, ó. Essa boiadinha. 8.200. Olha, boi salgadinho aqui. Olha aí. Olha o boi salgadinho aqui. 2,2 capa aqui, pessoal. Quanto aqui? 2.500. Mansa pra mim. 8.500 aqui, pessoal. Olha aí, ó. 8.500 aqui. Mansa de carro. Tem essa aqui também, né? Olha aí. Essa, Pedro. Essa daqui, esses boi vão pra Imbimilin. Já foi vendida? Já foi vendida. Essa aqui. Essa da Ani e essa aqui. Pode ser que o senhor veja ela na filmagem e pense que fez vendendo o galho e não vou manter minha parada, entendeu? Não, essa aqui já foi vendida, pessoal. Já. Vai pra Boa Vista de Imbimilin. Vai pra Boa Vista de Imbimilin. Já tá aqui, ó. Pra ser embarcada aí, ó. É isso aí. O senhorzinho lá esteja ouvindo, assistindo a gente, né? E ele pensar que eu esteja vendendo o gado aqui. Então o gado é dele. Daqui a pouco eu embarco esse gado pra Imbimilin. Já vai ser embarcada aí, viu, pessoal? Trouxe pra cá que é pra ser embarcada aí, ó. Agora são lindas aí, mais. Tudo manso, né, Dudão? É, manso. Tudo manso. Olha aí. Esse aqui eu tava realizando. Ele é vinhado, Pedro. Através do teu canal, viu? Olha aí, ó. Entra aí. Através do teu canal que esse gado foi vendido. Olha aí. Através do canal Petroflorence aí, ó. Isso. Esse gado aqui vai pra Imbimilin. É isso aí. Boiada. Isso aí. Aí ficou com aqueles dois e o outro gado tá no curral, né? O outro gado tá no curral. É isso aí. Diz-te o seu contato aí, Dudão. 91, 22, 52, 89. Olha aí, velho. Estive assistindo. Dez horas da manhã eu saio daqui, viu? Isso aí. Pode esperar que dez da manhã eu tô viajando. Deus me dê. Valeu, doutor. Um abraço. Lembrando a vocês aí, pessoal, que a gente tá com o apoio aqui da Tônica Autopeça, né? Aqui de Afogada, Engazeira, Pernambuco. A Tônica que trabalha com peças nacionais importadas, latarias, acessórios, farolhos, lanternas. Trabalha aí com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade. A Tônica que fica localizada na Avenida Manel Bova, número 261, no centro de Afogada, Engazeira, Pernambuco. Faça uma visita, então, líquido, pra fazer esse orçamento sem compromisso. Tônica Autopeça. Melhor preço da região, viu? Passa lá e confere. Também aí estamos com o apoio aí da Ina Rações, né? A Ina, que é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo de nutrição animal. Pressão de ração com alto preço e qualidade, você vai encontrar na Ina com o nosso amigo Jair, beleza? Só entra em contato aí, ó. Pelo nome que tá na sua tela. Ina e tapetinho nutrição animal, lá de tapetinho. Também estamos com o apoio de nosso amigo Amorida Ração, né? Que trabalha com venda de saco vazio, saco de alumínio para silage, trabalha com desemborrachado para piso, caminhão, laxo de reboco, tudo mais. Também trabalha com aqueles incensos, né? Para matar mori só com mosquito. Se você que quer revender esse produto aí, Amorida tem um preço especial aí, beleza? Para revenda. Só entrar em contato pelo nome que tá na sua tela. Amorida Ração. E você aí que quer bombear água de forma econômica eficiente aí, ó. A Agrotec tem a solução aí em bombas solares. As bombas solares aí utilizam energia solar para fazer o bombeamento totalmente dependente de rede elétrica. Com alta eficiência e sustentável. Quer saber mais? Entre em contato pelo número 879-9989-1001. A Agrotec, Bomba Solar, lá de São José do Egito. Deixe o sol pagar a sua conta de energia aí, beleza, pessoal? Também tem algum apoio da Prisma Pós, pessoal. A Prisma Pós que é uma parceria aí com o canal Pinto Florença, que é uma super novidade. Que é o serviço de marcação de postos artesiantes com aparelho geofísico. Com esse aparelho aí, os técnicos da Prisma fazem uma espécie de rauchinho de subsolo da sua propriedade. E vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água. E também a profundidade que a perfuração deve atingir. Para de dar tiro no escuro. Escolha um serviço especializado que vai aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto. Entre em contato com a Prisma pelo nome. 839-9866-1313. Quem for inscrito aí no canal Pinto Florença vai garantir um desconto especial nesse serviço. Prisma Pós, lá de Campina Grande, Paraíba. Também estamos com o apoio da Pitbull Empreiteira Limitada, né? Trabalha com acabamento de gesso e obras em gerais aí. Pensando em fazer uma obra aí, uma construção aí. É só entrar em contato com o nosso amigo Márcio Leita aí, beleza, pessoal? Pitbull Empreiteira Limitada. Estamos aqui no quadro da nossa amiga aqui, Fábio, pessoal. Olha que juntinho ainda aqui. Pô, Fábio, essa é mãozinha ou não? Essa daí é passada de cá. Olha, já é passada, pessoal. Doi bezerro linda aí. Doi bezerro linda aí. Olha a minha amiga Patrícia Rodrigo. Doi bezerro linda aí, ó. Deixa eu abraçar o nosso amigo vizinho, Liliana, né? Olha aí, ó. Doi bezerro linda aí. Também tem isso aqui, ó. Olha. Tem esse outro aqui também, ó. Aqui no quadro do nosso amigo Fábio, pessoal. Olha aí, ó. Aproveitando, mandando um forte abraço com o nosso amigo aqui, Lorinaldo Motos, aqui de Afogado da Engazeira, pessoal. Se você queira comprar aí uma moto nova ou semi nova, falar com o nosso amigo Lorinaldo Motos, aqui em Afogado da Engazeira, viu? Melhor preço da região, viu? Melhor preço da região. Garanto a vocês aí. Olha aí, ó. E o nosso amigo Fábio aqui, viu? Ô, Fábio, os preços aqui, Fábio? 4.200, essa daqui passadinha. 4.200. 4.300, uma miladinha. 4.300. E 3.300, essa misticinha. E 3.300, essa misticinha. E tem a bezerra também lá, ó. 1.950. 1.900 a bezerra aí, pessoal. Pra vender, ó. 1.900 a bezerra. Beleza? Isso aí. Isso aqui é uma miladinha bonita, né? Isso aqui é o gado aqui do nosso amigo Fábio, beleza? E aí, Fábio, o contato, Fábio? É 87-981-09-0136. Isso aí. Falar pro Fábio. Valeu, Fábio. Obrigado. Olha, pessoal, esse gado também aqui é do nosso amigo Dodô, viu? Olha aí, ó. É o gado do nosso amigo Dodô, aí, ó. Vou restrar ele pra vocês verem aqui, ó. É uma fêmea. Tá abapuã, que linda, né, pessoal? É uma fêmea. É 3.000 reais que ele tá pedindo. E 4.7332 bezerra aqui, ó. 4.7332 bezerra. E 3.000 no atabapuã aí, ó. Uma ovilha linda, viu? É uma assim essa aqui. Essa aqui é de nosso amigo Fábio, né? Se ela não querer pegar eu aqui... Vai pra lá! Vai me pegar! Olha, pessoal, já estamos aqui no quadro do nosso amigo Cis e a Polônia. Tá com esse gado aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o gado do nosso amigo Cis aqui, ó. Vamos começar por aqui logo, né, Cis? É. Qual o preço dessa branquinha aqui, Cis? 4.800. 4.800, pessoal. 4.800. Olha. 4.800. Por trás tem o quê? Um bezerro também, né? Um bezerro. Quanto é esse bezerro, Cis? 2.500. 2.500. Olha aí, pessoal. Os pequenos é 1.500 aqui, ó. Tem esse ali. Tem outros pequenos lá na frente. Tem esse garrota aqui, garrota muito linda, ó. Olha. 2.800. Quanto? 2.800. 2.800. 2.800. E a pareinha mansa aqui, Cis? 4.800. 4.800, pessoal. Olha aí. Essa aqui é mansa de carro, já, viu? É, força de carro. 4.800. Tem esse outro garrota ali amarrado também ali, né? É. 3.000. 2.900. 2.900 pra vender. 2.900 pra vender, pessoal. 1.900 daquele vermelho. O vermelho lá, 1.900. Esse pequeno aqui é 1.500, Cis, também? E os pequeno é tudo 1.500. E os pequeno é 1.500, pessoal. Será que esse bezerra aí da coxa, tá nada? Olha aí, tá vendo? Esse aqui é o gado aqui, ó. Esse aqui é o gado aqui do nosso amigo Cis de Apolônia. Cis, valeu, Cis, obrigado, viu? Forte abraço. É isso aí, Nildo. Forte abraço, Nildo. E vem pra feira, né? Vem pra cá, pra feira. Vem pra feira. Olha aí, pessoal. 4.200 aqui, ó. 4.200 aqui, e esse outro aqui? Tacarinha é de 1.700. 1.700. O meu rato tá deitado é 3, a BZ é 1.900. Esse boi lá é 10.200. 10.200, manso de carro de lá. É manso. Manso de carro lá, ó. 10.200. Só. Heró, tu quer deixar contato, Heró? 9.622, 10.18. É isso aí. 8.722, não é isso? É, 8.722. Valeu, Heró, obrigado, viu? De nada. O GG quer ir se embora já, ó. Hoje tem o YouTube aqui, ó. Genesity Touch. Leo da Fan. Tá ali fazendo a filmagem. E Tonho aqui, ó. Vida na roça e cultura. Tão um pouquinho afogado aqui, ó. Restando pra vocês. Deixa eu mostrar também. Fito florence, né? Valeu, Tonho. Esse aqui é o gado aqui do seu centro, pessoal. Divan, né? Olha aí, ó. Se eu sentar aí, dá um giro ali nesse gado ali pra rir. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem vaca aqui também, pessoal. Tem ruta de boia linda, viu? Esse gado aqui também, ó. Olha quem pegou tudo, né? Esse aí, ó. Olha, atrás. Dá do bom aqui do seu centro, viu? Hoje tá a partir de quanta aí, seu centro? Aqui de 2.200 pra cima tem gado pra hoje. Olha, 2.200 pra cima aqui já tem gado aqui, seu centro. 2.800. 2.800 vai ser agora. 2.800, pessoal. Ela dá 7.8. 7.8 litros de leite, viu? 100 trato. 7.8 aí, pessoal. 5.800 lá. A partir de 2.200 aí já tem gado ali, seu centro. E as paredes. Aí lá ela tomou o fio. O fio vem terminando de passar. É uma hora da tarde. O fio tá com o fio. Me gerir, mami. Pode dar uma fila, mami. E aqui, essa daí é 5.500. 5.500. Essa aqui é 5.500. E essa aqui é 4.500. 4.500. E esse mistício é do senhor também? É. Quanto é ele? 3.600. 3.600, pessoal. Esse aqui é o gado aqui do seu centro aqui, viu? E a boiada lá, seu centro? É 11.500. 11.500. Mãs de carro, seu centro? 11.500. 11.500. 11.500. Esse arrebento também, aí. Esse aqui é do senhor, né? É. Esse aqui é brato demais. É quanto é ele, seu centro? Isso aí é o gado aqui do seu centro. 3.000. Bem mancinho, pessoal. Ô, vaqueiro. É mancinho, vaqueiro. Tem coragem de subir nele? É. Muito nele. Muito nele. Para não olhar para o seu centro. É isso aí, ó. Se fosse mais curto. Beleza? 3.000, né, vãi, que ele tá pedindo? É. Isso é maior. Olha, 3.000. Não, mano. Tá, 4.100 mil. Olha aí. Ô, vãi. É mancinho de carro, né? É. Olha aí. Agora é linda demais, viu? Uma assim, uma assim, só. Tá vendo? Linda demais, viu? 11. E quanto que ele falou? 11.500. 11.500, pessoal. Olha aí, ó. 11.500 aqui, ó. Do nosso amigo, vãi. Esse é teu nome, vãi? É teu, não? É não, né? Isso aí, ó. Esse é o gado aí. Seu Vicente já passou o preço. Ô, vãi. Seu Vicente já passou o preço. Mas diz teu quanto eu tenho. É 9949-0654. Ô, Pedro, manda um alô aí pros meninos lá do São João. Os meninos mandam pra tu mandar um alô pra ele. Diga o nome aí. Pior que eu não sei o nome. Pra turma lá do São João. Ah, turma do São João. É isso aí. Pode abraçar a turma do São João, que você tá assistindo o canal Pedro Floresta. Eu vejo lá os comentários que eu só deixando lá. É isso aí. Olha, vãi. Ele é o cava do galo. É isso aí, pessoal. Beleza? Foi mais um vídeo pra vocês aí, ó. Se inscreve no canal, deixe seu joinha, curta e compartilha aí. Que é manso.